Preservar e proteger a natureza. Na parte leste da ilha de Florianópolis está localizado o Parque Estadual do Rio Vermelho. Aqui é de extrema importância manter viva a Mata Atlântica, o equilíbrio do complexo hídrico da região e recuperar os ecossistemas alterados pelas pessoas. O parque é aberto ao público. E por isso, a Estação Verão de hoje veio ao encontro do meio ambiente. 1.500 hectares de área. É o tamanho do Parque Estadual do Rio Vermelho. Ele está entre os bairros do Rio Vermelho, Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa e Praia do Moçambique. O parque foi criado em 2007 e já foi espaço de pesquisa e identificação de espécies mais aptas a crescer e proteger o ambiente de Santa Catarina. O parque tem uma importância muito grande porque ele representa 3% da ilha de Florianópolis e é uma das áreas que não pode ser mexida. Nós temos um projeto que é recuperá-lo integralmente e a questão ambiental, fauna e flora. No seu subsolo está o Aquífero Ingleses Rio Vermelho, responsável pelo abastecimento de água de parte do norte da ilha de Santa Catarina. A conservação do parque contribui para que a recarga de água do aquífero ocorra sem impedimentos e permaneça limpa. O parque tendo toda essa área verde, essa cobertura verde, ele ajuda a preservar essa água. Tanto em relação à poluição, porque essa vegetação serve como um filtro para essa água, quanto em relação à quantidade da água também. Ajuda a manter a quantidade ideal. 54% da área é composta por restinga, 11% por mata atlântica e 35% por ecossistemas alterados por causa do plantio de pinheiros e eucaliptos. Durante 12 anos, foram plantadas espécies dessas árvores por interesses da indústria moveleira. Hoje, elas correspondem a 900 dos 1.500 hectares de área. Essas árvores são consideradas boas para a indústria por crescerem rápido, em linha reta e ocupar pouco espaço. Mas são ruins para o ecossistema do parque. Ela domina o espaço e a vegetação nativa não consegue crescer, tem uma maior dificuldade para crescer. E o pinus não tem frutas, não oferece alimento para os animais. Então, além dele dominar o espaço, impedindo que a vegetação nativa cresça, ele não permite a presença de animais. E pensando em retirar essas espécies exóticas que prejudicam o ecossistema, é que já existe um projeto de reestruturação ambiental. O projeto consiste em duas licitações. Uma delas tem como objetivo a venda da madeira. Em troca disso, o empresário retirará todas as madeiras que não são nativas. E, num segundo momento, um contrato com uma outra empresa, em que fará a recuperação ambiental, devolvendo aquela área à espécie nativa que foi retirada para o plantio do pino. No parque, já foram registrados 169 espécies vegetais, 106 de aves silvestres e 15 de répteis. Alguns desses registros são de animais em extinção e espécies raras de plantas. Para você ter uma ideia da diversidade da região, existem 25 espécies de mamíferos na cidade. E todas elas são encontradas no parque. O parque conta com o NUTRAS, Núcleo de Tratamento e Recuperação de Animais Silvestres. Aqui, as espécies vítimas de maus tratos recebem o cuidado de uma equipe de profissionais. Uma espécie de força-tarefa para devolvê-los ao meio ambiente. E, quando isso não é possível, eles permanecem no parque. O espaço recebe, por ano, em média, 3.500 animais. Mais de 90% das espécies vêm do tráfico ou posse ilegal. Outros 10% são animais machucados ou com algum tipo de problema. A grande maioria não tem uma doença. A gente só melhora a alimentação para que eles engordem, melhora as condições gerais dos animais, para depois tentar encaminhar. A nossa prioridade sempre é a soltura. E, se não for possível a soltura, encaminhamento para locais que são devidamente licenciados, pelo IBAMA ou pelos órgãos estaduais. O Brasil inteiro tem problema com tráfico ilegal. Então, todos os zoológicos, centros de triagem, estão lotados. Então, a gente tem problema, assim, não tem para onde encaminhar. É um problema enorme. A gente está com uma superlotação atualmente aqui. O ecossistema da região foi bastante alterado nos últimos anos. Os animais têm seus espaços invadidos por causa do desmatamento e da ocupação nos bairros. Às vezes, eles aparecem na casa das pessoas e as pessoas ligam para a polícia ambiental solicitando que a polícia resgate o animal. Só que o animal está na casa dele. É a gente que invadiu, né? Na trilha do Parque do Rio Vermelho estão alguns dos animais que não tinham condições de serem devolvidos para o seu habitat. Tem o saguí, que é considerado uma praga. Ele é um problemão aqui porque foi uma espécie introduzida. Ele é originalmente do Nordeste e do Sudeste do Brasil. E não tem predador. E não tem predador. Mas eles não ficam no local apenas para serem vistos. Eles fazem parte de uma proposta que tem como objetivo a educação ambiental. É o único parque no Brasil que proporciona esse aprendizado. Ele está dando uma sobrevida a esses animais que às vezes se encontram também no meio urbano ou aparecem porque a zona urbana se misturou. A gente quer que as pessoas venham aqui não somente para ver os bichos, mas para conhecer a história deles, saber o porquê que eles são mantidos aqui, porquê que os animais não estão soltos na natureza. E conhecer também um pouquinho da história do parque. O parque tem muitos pinheiros, muitas árvores exóticas. e às vezes as pessoas passam e só veem os pinheiros na estrada e não sabem o porquê daquilo. O parque tem muitos pinheiros, E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri